Fala rapaziada, beleza? Pedindo desde já, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho aí Novos vídeos já serão avisados aí, beleza? Teremos bastante vídeo aí Bora lá rapaziada, hoje é nóis! Botou o Jô, hein? Botou o Jô hoje, hein? Pelo menos ele botou o Jô agora, né? Tá tentando um time com atacante mais ofensivo Só que ele continua com essa mania de enfiar a mão de volante, né? Você vê, quando põe o Jô, mesmo que o Jô esteja mais paradão, até agora ele tá dando uma movimentada Vamos ver mais pro final do jogo, né? Mas você tem uma referência, a zaga tem que acompanhar o ataque do Corinthians Quando você não tem esse cara, a zaga não tem trabalho, sabe que não vai ter ninguém na área Bolo X1, ele é fera, puxou, vem chute pro gol, bateu pro gol na rede! Matheus Itaú hoje já tá jogando, assim, por enquanto, né? Ainda é cedo, 15 minutos, 16 minutos de jogo Mas tá mais incisivo, como é o costume dele Já tá mais agudo Quatro temporadas sem ganhar lá, hein? É, o Bahia é casca grossa, né? Não dá pra brincar, não O Corinthians tá deixando fazer o que deixou o Bragantino fazer o jogo passado Tá jogando bem, tá, assim, tendo mais efetividade com a bola Atacando Aí, para E começa a deixar o outro time jogar E deu no que deu contra o Bragantino, né? Então, ficar esperto pra não acontecer isso de novo É, eu nos meus palpites no Tik Tok, eu falei 1x1 Tô achando que o jogo vai caminhar pra um empatezinho mesmo, viu, gente? Só se mudar muito o jogo, assim, pra sair fora do Zéí Vai ser difícil É verdade, o Casagrande falou uma grande cúdico fora da área, vale, viu, gente? Pode chutar que não dá nada Vai que acerta, né? Melhor do jogo Os comentários de Casagrande, Cair Ribeiro e a narração de Kleber Machado Então é o melhor do jogo até agora no primeiro tempo Você tem uma noção do nível do jogo Que fase, hein? Agora, no vestiário Pegar aqueles gaios de goiabeira Que não quebra, sabe? Vai mandar no lombo Bem mandado mesmo Todo mundo ali Fala, filho, se é isso, pelo amor de Deus Você escolhe, fala alguma coisa que não... Vamos lá pra mais 45 minutos de filme de terror Tomara que seja pro lado do Bahia Agner, ele olhou pra área Levantou Toque de cabeça Voa Puta que pariu Ele entregou pro Fagner Cruzou na primeira trave Passou O Jô perdeu Puta que pariu Tirou a bola do pé do Jô, velho De pé em pé Tocando a bola Você viu? Perfeita a jogada Melhorou no segundo tempo Sei que é cedo pra falar Pro Corinthians não tinha muito confiável Mas melhoramos no segundo tempo Parecido com o que fez contra o Palmeiras Tá conseguindo dominar o jogo Tem as maiores chances Toque de bola Legal Mas Ainda falta aquela Olha o que eu falo Com esse time Sem um 10 Sem um meio de campo Não dá pra jogar sem atacante Como ele pôs o Jô hoje O time já consegue segurar a bola na frente Pra trabalhar a bola Agora você pega Põe o Luan de Falso 9 Aí põe o Rony, Cantigio e Gabriel O time fica penso Fica dependente do Mosquito Agora Eu acho que esse time Nessa formatação aí Tira o Rony Traz o Ramiro E põe o Mosquito No lugar onde o Ramiro tá jogando Melhora muito já Eu dava Se eu sou o árbitro Marca da K O pênalti na hora Não tem erro Acho que não foi pênalti não Vou falar a verdade É Contato de jogo Ali o cara não teve a intenção Tava de passar E eu falo que o VAR Tentou forçar uma barra ali Que não teve Ele já tá mostrando Nesse jogo Pelo jeito que ele vai Jogar com o atacante Que ele tirou o atacante Pois hoje Já não tentou Esse negócio de Falso 9 Tirou o Ramiro Pra botar o Watson Já Já tá mostrando que Tá jogando pra cima Hoje realmente Silvinho tá tentando Ganhar o jogo Não tem o que falar Quando ele tem suas limitações Mas ele tá fazendo O que ele pode Como tá acabando o jogo Já Fala pro Gil Que o Pode tirar já O Gilberto Do bolso dele Tá Gilberto O Gilberto O Gilberto O Gilberto O Gilberto Teve em campo Oi Gilberto Nem diz o véio Aos secadores E os mil graus Da vida Que botaram o Gilberto No Cartola Vocês tomaram No nariz Do vocês Rapaziada Fim de jogo Zero a zero É Longe do ideal Ainda meio Tenso de ver o jogo Porque Feio Mas o Corinthians Conseguiu controlar Muito parecido Com o jogo Que fez contra o Palmeiras Controlou bem o jogo Sofreu pouco Mas ainda tem que melhorar Esse ataque Hoje ele botou o jogo Acho que ele tem que Colocar o jogo Tira o O Rony Põe o Ramiro Na do Rony E joga o Mosquito Na direita Onde jogou o Ramiro Hoje Aí o time Ficaria um time legal Então acho que Tá Dá pra ver uma melhora Do jogo Contra o Bragantino Pra esse jogo Tá Eu confesso que eu fiquei Bem Desanimado Com aquele jogo Do Bragantino Então certo medo Do que poderia acontecer Esse ano E a gente vê Algum Resquício De esperança Assim né Do time conseguir brigar Ali pelo menos Na Sul-Americana Não sofrer tanto Ali na zona Do rebaixamento Mas Tá bom É isso que temos Pra hoje O empate Lá em Salvador Não é dos piores Então Tá de bom tamanho Bora vir aqui Fazer o dever de casa Contra o esporte Tamo junto Vai Corinthians